Aberta oficialmente a segunda edição da Campus Party Bahia Até domingo a Arena Fonte Nova é palco do maior evento de tecnologia, inovação e cultura digital do mundo 5 mil campuseiros visitantes de diversos cantos do país curtem mais de 300 horas de conteúdo palestras com profissionais brasileiros e internacionais Ter um evento desse aqui em Salvador na Arena é poder oportunizar a participação dessas pessoas eventos são mais centralizados no Sudeste e aí a gente tem essa opção de também poder acompanhar daqui Uma das novidades é o maior número de atividades na área gratuita do evento a Open Campus entre as atrações, startups, drones, simuladores e maratona de hackers A expectativa é que mais de 80 mil pessoas visitem a Campus Party nos 4 dias de evento Aqui está uma troca de ideias incrível Tem pessoal de outras áreas, já vieram gente de biologia aqui discutir sobre projetos que também tinham interesse na nossa área E é simplesmente incrível Fazer a Campus aqui é criar um ecossistema e dar oportunidade a um monte de jovens que já são incluídos e que já têm tecnologia de poder entrar em contato com os melhores palestrantes do mundo A Campus chega à Bahia pela segunda vez através do governo do estado Atividades promovidas pelas secretarias estaduais de educação, de política para mulheres e ciência, tecnologia e inovação Trazem o tema inovação produtiva e inclusão social A ciência e tecnologia sempre é vista como um mundo de branco e de homem branco A gente quer na Bahia ser também de mulheres, de negros, de negras e de todos que podem ter acesso e com isso melhorar de vida Nós precisamos impulsionar desde o ensino médio mulheres até a universidade, mulheres nessa área dos estímidos Porque é isso que cria oportunidade das mulheres realmente participarem de profissões que hoje transformam, que hoje representam a tecnologia